Mas olha ele quem diria, ninguém lhe dava nada, tá portão na hierarquia, abalando a mulherada, é o rasante do falcão, em cima da R1, a grossura do cordão, tá causando zum zum zum, mas é para a mulher, para o fuzil, a sua disposição, o batalhão da área, o menu na sua mão, ele tem disposição, para o mal e para o bem, Mesmo o rosto que faz dia, é o que faz chorar também, nossa vida é bandida e o nosso jogo é bruto, hoje somos festa, amanhã seremos luto, cabeirão não me assusta, nós não fogem do comprido, nós também somos blindados, e Jesus Cristo em nossa vida é bandida e o nosso jogo é bruto, hoje somos festa, amanhã seremos luto, cabeirão não me assusta, nós não fogem do comprido, Nós também somos blindados, não sai de Jesus Cristo, é que a BMW voa, nós mantemos o pé no chão, o nosso bom de zoa, nós só chega de patrão, só desfolia, só pacão, as piranha passam mal, nós só anda trepadão, de globo e razão a gente é de varapau, Nós estamos no problema, nós não rende pra playboy, nós não podemos ir na zona sul, a zona sul que vem até nós, estampado no jornal, toda hora, todo instante, patricinha, sobe o morro, só pra dar pra traficante, Nós não somos embriagado, nem infame, nem sucesso, porque dentro da cadeia, todos estamos de processo, tem que ter sabedoria, pra poder viver no crime, porque bandido, pum, morre no final do filme, Nossa vida é bandida, e o nosso jogo é bruto, hoje somos festa, amanhã seremos luto, cabeirão não me assusta, nós não fogem do comprido, nós também somos blindados, não sai de Jesus Cristo, Pois nossa vida é bandida, e o nosso jogo é bruto, hoje somos festa, amanhã seremos luto, cabeirão não me assusta, nós não fogem do comprido, nós também somos blindados, não sai de Jesus Cristo,